Olá meus seguidores e minhas seguidoras do meu canal do Youtube Galera gravando aqui mais um conteúdo pra vocês, mais um vídeo aí galera Se inscreve no canal do Fábio Rei no Youtube, compartilha os vídeos aí galera e deixa o like Galera nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui mais uma feira livre da Matriz de São Gonçalo, município de Coelho, Ceará pessoal Mais uma feira livre Aqui no distrito de Matriz de São Gonçalo, município de Coelho, Ceará Gratidão a todos vocês novos seguidores A você novo inscrito de estar inscrito aí no blog e no canal do Fábio Rei no Youtube, tá bom galera? Vamos lá pro vídeo galera, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí pessoal Olha ali galera, ali a feira ali naquele galpão ali ó A feira ali naquele galpão ali que vocês estão vendo galera ó Cheio de gente lá galera, eu vou já passar lá mostrando pra vocês viu Lembrando aqui pra vocês galera, que aquele galpão ali Viu, ele veio através do saudoso Nenê do Cazuza Raimundo Melo Sampaio, viu pessoal? Que beneficiu a nossa comunidade matriz aqui Com aquele galpão E uma praça e várias outras coisas mais pessoal, viu? Pra vocês que são meus seguidores aí do canal E também né, também com o deputado Com a ajuda do deputado Jovamota né Deputado Jovamota, Leônidas Cristino né Esses deputados aí né Senador né Senador, Cid Gomes Esses grandes líderes Líder, grande líder político né Ai pessoal, essa aqui é minha madrinha, minha tia viu Se bebi o Ferreira Mande um alô para o meu seguidor madrinha Oi Fala assim, oi meus seguidores É minha tia pessoal, minha se bebi o Ferreira viu Aí aqui galera ó É o centro da comunidade ó Como vocês veem está cheio de carro aqui galera ó Cheio de carros Esse evento vai acontecer de 15 a 15 de dia Aqui na nossa comunidade matriz Que isso é a Feira Livre viu Pra vocês que são meus seguidores aí do canal Tá bom Galera, eu vou mostrar pra vocês agora pessoal Lá dentro da Feira Livre viu pessoal Mostra pra vocês agora Lá dentro da Feira Livre lá Olha aí pessoal Como que está movimentada a Feira Livre Olha aí galera As cancinha brincando aqui O brinquedinho de pula-pula aí Da hora né galera Quanto é assim O vinte pra ficar sem capaz Quanto é este tempo Quanto é este tempo É o cabo deste De 15 mil Por classrooms Mas se o fim dessa feira É pra nós Começar nós Que é o dia Nós estamos a chantar Desde o dia Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 INPECÇÕES VARIADAS AÇAÍ, SÃO GONÇALO DAIS PORONO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá aí galera, a ver meu canal no youtube kami co Grab aqui, a Michelle Iveras da matriz de s 12 Paulo fala um pouco nessa feira aqui na matriz de s 12 michelle com alegria fazer a gente dar uma trema um evento ridiculously, realizado pela comunidade que está gerando gente fazendo com que as pessoas melhorem ainda mais as suas filhas contém aquilo que elas produz nem aquilo que elas vendem que elas estão trabalhando nessa sobrevivência E também valorizando, prestigiando o povo da nossa região do Sertão, né? Verdade, Michele. Porque o povo ainda está acontecendo na Marquinhos, mas nós temos gente aqui em toda a região da Sertão, que é mesmo o Sertão, que é prestigiado, se vender isso, para a gente, enquanto mais, ter esse povo feliz e ser feliz. Verdade, Michele. Obrigada pelo seu depoimento aí, Michele. Obrigada pela entrevista, tá bom? Deus abençoe, Michele. Prazer. Prazer em meu, Michele. Prazer em meu, viu? Obrigado, hein? Pessoal, essa aqui falou aqui é Michele Veras, viu, pessoal? Comunidade Matriz. Valeu, Veras. Obrigado, hein? Aí, galera. Essa aqui é a minha amiga Cirina Veras. Cirina Veras da Comunidade Grossos. Né, Cirina? Veio prestigiar a Fera, Cirina? É, veio prestigiar a Fera. Mel de... Mel de abelha. Mel de abelha, né, Cirina? Mel de abelha, né, Cirina? Mel puro, né, Cirina? Mel puro, né, Cirina? Mel puro, né, Cirina? Mel puro. Obrigado. Essa aqui, pessoal, pra vocês que somos servidores do canal, é a Cirina Veras. Da Comunidade de bons sucessos. O Gabino. Filho, estão vendendo o que nessa barraquinha, filho? Ele não fala, não. Ele não fala, não. Caldo de cana, ó. Caldo de cana, ó. Vendendo o quê? Farofa, baião, caldo, né? Olha lá, pessoal. Caldo. Farofa. Farofa cheia de frango, pessoal. Show de bola, ó. Show de bola, amigo. Pessoal, essa aqui é a polinha, né? Ele tá vendendo brigadeiro aqui, pessoal, ó. O que mais? Vai um brigadeirozinho aqui, ó. Vai um caldo. Trê de galinha, caldo. Caldo de galinha, galinha na farofa. Bunguzá. 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 Galera, esse aqui é o doutor Bilindito Belchior. Médico profissional da região de Poeiras. Um grande médico, um grande cidadão hipoerense que está sempre aí dando a força para os cidadãos hipoerenses. Doutor Bilindito Belchior, prazer imenso receber você em nossa feira na Matriz São Gonçalo. Prazer a todo mundo, até porque também somos aqui da região, né? É. Você mora ali na Boa Vista, né, doutor Bilindito? Isso. Pois é, prazer imenso, viu? Receber você aqui na feira. Obrigado aí pela pequena entrevista do doutor Bilindito. Ui, é o par do nosso amigo São Jorge, viu? E é isso aí, minha gente. Nós temos aqui as barracas de confecções aqui. E aí, minha amiga, como é que estão as coisas? E aí, galera. Bem encerrado por aqui, tá, pessoal? Mas esse vídeo pra vocês aqui, ó. Ele veio na Feira Lívia da Matriz São Gonçalo. Em 25 de fevereiro, xará, pessoal. Gratidão a todos vocês, seguidores aí do canal do blog do Parque de Renda e do YouTube. Eu posso te abraçar, pessoal. Desculpa. Tchau. Tchau. Obrigado.